O único caminho para a verdade vem pelos fatos. Os fatos são nossa maior arma contra superstições, contra a ignorância e contra a tirania. Sabe os contos de fada que você gosta? Então acreditar em Deus é mais ou menos assim. As histórias são até bem legais, mas nós somos ateus. Ateus não acreditam em Deus. E eu sei que vai parecer estranho ouvir, porque é estranho dizer, mas eu orei. O que isso significa para a Lesley talvez não seja algo tão terrível. Sabe, se der conforto a ela. Eu falei com Jesus, eu falei que eu queria Ele na minha vida. Tem certeza que você não pode conviver com isso? Tenho, tenho certeza. Eu não vou perder minha esposa e os meus filhos por uma coisa que eu nem consigo ver sentido. A fé cristã inteira está baseada na ressurreição de Jesus. Se não aconteceu, é um castelo de cartas. A lenda da ressurreição é mais uma lenda do que uma história, não é? Mas eles já eram seguidores de Jesus Cristo. Bom, não todos. Pensem em Saulo de Tarso. Ele originalmente era perseguidor de cristãos. Ele os caçava e os matava. Eu sou um homem perverso. Eu mereço a morte. Mas morreu como o apóstolo Paulo, proclamando que Jesus era o Filho de Deus. Mas não podemos nos enganar, doutor. Pessoas morrem por mentiras o tempo todo. Se Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã nossa pregação e vã nossa fé. As pessoas não bebem veneno de propósito por algo que sabem que é mentira. Homens não morrem por algo de que duvidam. Mas por que Ele faria isso? Por que permitiu que fosse morto? Se Ele é realmente o Filho de Deus, por que não usar seu poder para defender a própria vida? Agora, é realmente muito simples. O amor. O amor. Se Deus fosse real, eu até poderia aceitar que Ele me ama. Eu lhe darei um novo coração e colocaria um novo espírito em você. Só que eu não acredito que ele seja real. Removerei de você seu coração de pedra e lhe darei um de carne. A teoria do desmaio tende a esquecer que Jesus foi açoitado antes de ser crucificado. Sabe o que acontece no açoitamento romano? É claro, a pessoa era chicoteada, não é isso? Não, não, não chicoteada. Espancada e golpeada com selvageria. Sabe, o chicote de couro é reforçado com bolas de metal e fragmentos de osso. A carne nas costas de Jesus seria retalhada. Os próprios músculos e tendões teriam ficado expostos. Apenas o açoitamento teria deixado...